O que importa é que você esteja indo bem no seu trabalho, não é verdade? Ah, antes que eu me esqueça, tem um carro esperando por você nessa revendedora aqui. Não acredito, pai. Poxa, eu não sei nem o que te falar. É verdade. Pode adiantar, minha vó não morde não, tá? Não morde. Fala com essa carinha de garotinha que entra, tá? Ah, eu vi a cara dela, que dia. Deixa que você partiu que entra, vamos ver um sol... Não tem ninguém em casa. Eu não sei a limpa não, tem sim, tem sim, tá bom? Será que eu estava pensando? Não sei o dia ainda, mas eu estou pensando em dar uma festa de aniversário. De quem? De quem? Minha, claro, né? Ah, é verdade. Ela vai fazer quinze... Ah, não, trinta, Aninha. Tá bom, pera agora isso aqui, tá? Escuta. Mas como é que você vai fazer? Como é que vai fazer o quê? Você vai ter que convidar a Eduarda. Ai, meu Deus. Tinha esquecido dessa. Dá para estragar nossa festa, né? Ué, então não convida, ué. Como não convida? Ela é minha amiga. Sabe há quanto tempo que eu conheço a Eduarda? Ah, eu imagino, eu imagino. Porque só uma pessoa como a Eduarda é para você botar uma colheira e sair por aí puxando. Não é verdade, ué? Não é assim, não, tá bom? Sabe onde eu vou dar festa? No Regimes. E vem cá, você vai convidar o exército doutor da faculdade? Tá com ciúmes? Tô com pena. De quê? Dos coitados, que vão ficar que nem cachorrinho atrás de você. Que besteira. Sabe que eu ia pedir para o meu pai? Já pedi, né? Para ele fazer um vestido bem bacana, bem bonito para você na festa. Mas ele que é mestre nisso, não quer fazer? Não. Droga. Diz que eu só penso nisso, que o ateliê dele não tem tempo para essas besteiras. É? Sabe o que eu vou fazer? Não. Vou fazer esse vestido com o maior concorrente dele. Você mesmo? Quem é? Vitor Valentim. Quem? Você vai mandar fazer um vestido no Vitor Valentim? É. Escuta, o que é o óbvio? É sério assim? Não tem ninguém aí? Tá. Não, tem. Tem. Não, não, não é nada. Não é nada. É que eu tô pensando aqui no nosso futuro, né? O que é que tem no nosso futuro? Não, porque eu tô imaginando ele negro. Porque do jeito que você tá gastando, se for gastar, já viu como é que a coisa vai ficar preta. Mas esse Vitor Valentim cobra mais caro, meu pai, ele consegue isso? Eu não sei, Val. Como é que eu vou saber um negócio desse, né? Mas ele é espanhol. Sabe, e você tem que entender uma coisa. Você sabe que estrangeiro, né, geralmente sempre explora a gente. Toma cuidado com isso. Não é verdade? Tô pouco ligado. Você é o que vai pagar? Rir. Rir porque não é com você. Não, tô ficando desconfiada. Qualquer dia eu vou seguir o André. Sabe por que eu não segui o André até hoje, Adriano? Porque eu tenho certeza absoluta que eu vou me aborrecer. Mas, Jaqueline, ele nunca diz a você com quem que ele vai almoçar. Mas é claro que diz. Cada dia fala um nome diferente de um homem. Agora, você acredita? Você quer a minha resposta com sinceridade? Claro. Não. Eu também não. Agora, a Clotilde não é, hein? Hoje não é. Porque hoje a Clotilde pediu, eu vi, ela pediu pelo telefone um lanche. É, aqui do lado. Ela vai almoçar, eu acho. Puxa vida, eu não gosto desse homem afogo. Olha só. Não, não. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha. Olha a agenda de hoje desse homem. Ele tá fora, tá na rua. Ó. Duas. Aqui, ó. São três páginas de horários marcados. Jaqueline, o André não deixa de ser um homem de negócios. Sim. Pensa bem. Eu tenho a impressão que você é muito ciumenta. Mas é claro que eu sou ciumenta, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não vou mudar, não. Sabe que às vezes eu tenho vontade de esganar o André só um pouquinho. Meu amor, por que você não desiste do André e se envolve com um novo caso? Já tentei, Adriano. Sabe de uma coisa? Eu não consigo. Mas eu acho que você poderia conseguir inverter, inclusive, toda essa situação, meu amor. Você é uma mulher muito assediata, muito envolvente. Você pode conseguir isso. Criar ciúmes no André. Obrigada pelo elogio, só que eu não acredito, sabe? O André nem liga pra mim. Como é que vão as coisas? Eu é que pergunto. Como é que foi o seu almoço? Mais ou menos, é. Um estándo o preço, outro diminuindo o preço. Ao contrário do que acontece aqui dentro. E você, Adriano, hein? Continua na batalha, hein? É, a gente vai lutando, né? É, lutando, luta, 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 pra ver se consegue alguma coisa. Aliás, eu tenho uma novidade pra você. Victor Valentim vai inaugurar o seu ateliê na próxima semana, com o champanhoto e tudo. É? Ótima ideia. Eu vou nessa inauguração. Eu acho que nós todos devemos ir. Claro. É, assim a gente pode conhecer esse costureiro maldito, esse espanhol maldito, esse homem invisível, que a gente nunca sabe onde está, nunca vê, não é? Não é verdade? Pois é. Bom, Adriano, me lembrei de uma coisa. Eu gostaria que você e a Jacqueline fossem padrinhos do casamento do meu filho no civil. Como é que é? Não, André. Você vai fazer mesmo o rapaz casar? Vou. Vou, porque senão vai ser fogo. Ele mesmo que cavou essa sepultura pra gente, ele vai ter que aguentar. Mas, André, isso não é justo. Ninguém pode obrigar alguém a se casar contra vontade. Sim, na teoria é tudo bem, isso é fácil, mas na prática vem um vendaval e acaba com a gente, arrasa a gente. Eu queria que você visse, inclusive, com a Marta, os papéis de casamento da menina lá, da Gabriela. Tá bom, André, tá bom. Adriano, me diga um negócio, o Victor Valentim já está mandando convites? Não, não, ainda não, mas logo, logo ele vai mandar, né? Porque eu tenho acompanhado as obras de longe, elas estão bem adiantadas. Ótimo, ótimo, maravilha. Meu Deus do céu, olha só, já ia me esquecer o mais importante. Você sabe quem vai chegar aí daqui a pouco? Quem? A mulher do Monsieur Schuller. A da Lila? Aham. Mas aquela, mas ela não andou fazendo roupas com o Victor Valentim? Fez, fez sim. Fez e agora quer uma roupa sua. É bom isso, coleção de verão. Aquela traidora. André, tá aí um bom momento pra você descobrir coisas mais concretas a respeito desse Victor Valentim. Pois foi exatamente isso que eu pensei, Adriano. É isso mesmo, né? Comigo ela se abre. Ah, é? Ah, é o quê? Não, não, professor, profissionalmente, eu tô falando profissionalmente. Essa mulher aí eu pego ela e boto ela contra a parede, não tenha dúvida. Vó, eu não vou me casar com essa menina, não. Eu vou é fugir de casa. Olha aqui, ô menino, você devia, antes de fazer as coisas, devia primeiro pensar nas consequências, que agora é um pouco tarde. Tem cabimento uma coisa dessa? Ela não me casa, eu não me caso de jeito nenhum, eu sumo. É, não sume não, porque você vai deixar seu pai numa situação muito desagradável. E além disso, como é que você vai se sustentar, hein? Droga. Sabe que eu nunca ouvi falar uma história dessa? Eu nunca vi, agora o pai vai obrigar o filho a se casar por medo de escândalo. Nunca vi uma história dessa na minha vida. Eu mato aquela mulher. Quem é a menina? A velha. Você acha que a Gabriela ia ter cabeça pra inventar essa história? Foi a malta, foi na cara, foi a mãe dela. Tá querendo armar uma vingança em cima de mim. Olha, eu acho isso tudo muito triste, viu? Muito triste. Mas se a menina não estivesse esperando o nenê, a situação não seria tão grave, não é? Bora. Ô, vózinha. Fala com o pai, vai. Diz pra ele que esse negócio não pode dar certo. O que não dá, eu não gosto dela. No primeiro, no segundo mês eu já vou me separar, não adianta. Elas só querem dinheiro. Talvez. Mas você já pensou que essa menina pode realmente estar apaixonada por você? Também isso é detalhe, né? Detalhe? Você pensa que tá sozinho nesse mundo, Pedro? Pelo amor de Deus, as pessoas às vezes também se amam. Sabia disso? Não acredito nisso, não. As pessoas têm uma empolgação de momento. Foi isso que aconteceu com a Gabriela, tá na cara. Ah, Pedro. Teu pai te educou muito mal. E o pior é que eu tenho uma grande parcela de culpa nisso tudo. Ah, Deus, eu não acredito. Deixa de onda, vai, vó. Deixa de onda, vó. O que que eu faço? Você vai fazer exatamente o que o seu pai quer. Você não tem outra saída, não. Agora, depois, a gente vê o que acontece. Olha, muito cuidado, porque o Ari é exigente demais com o acabamento, hein? O Ari é exigente em tudo. Nicole, sabe o que eu acho? Eu acho que depois que o Ari montar o ateliê, ele vai voltar com a mulher dele. Imagina. Por que você acha isso? A impressão que eu tenho é que ele gosta dela ainda. Eu não tenho essa impressão, não. E é porque você é bobinha. Você não percebeu aquela agressividade quando ele fala dela? Aquilo é típico de pessoa que está sendo rejeitada. Imagina. É até doidinha para voltar com a Lívia. Você é boba, Lídia. Mas não sei, eu não conheço direito, não é? Nem eu. Imagina. Mas pelo cargo que ocupa, deve ser uma pessoa inteligente. Claro, não é, Nicole? Deve ser uma mulher inteligente. O Ari é um homem inteligente. Então, é lógico que ele teria do lado dele uma mulher inteligente. Ou então, cuja inteligência chegasse perto da inteligência dele. É? É. Você acha, é? Viu, macho. Você é bem esperta, né, Lídia? Não. Casei duas vezes, não é? E estava no seu horóscopo que os seus dois maridos iam falecer? Estava. Havia uma conjunção ali que previa desgraça. Na época foi desgraça. Mas agora não. Agora tudo bem. Você se sente bem assim agora? Maravilhosa. Que engraçado, né? E olha que eu tenho aninha, viu? Tem hora que me dá uma solidão danada, viu, Lídia? Falta de homem. Falta de homem, meu bem. Jaco Leclerc, paixão da minha vida. É, que paixão. Coisíssima nenhuma. Você me traiu. Eu nunca, meu querido. Traiu, sim. Eu soube que você foi fazer roupas com o Victor Valente. Eu estou magoadíssimo. Ah, seu bobinho. Você sabe que eu gosto de variar. Eu agora quero um vestido seu. Madame Dalila, por favor. Será que a senhora poderia nos dizer como é esse tal Victor Valentim? Calma, Jaquinha. Ela não gostou dele. A prova é que ela está aqui, não é, minha santa idolatrada? Não. Infelizmente, não, Jaco. Não? É, eu te traí, realmente. Reconheço. Eu fiquei com remorso. Já sei o que aconteceu. Já sei. Você encontrou pela frente um espanhol bem grosso, não foi? Não. Muito pelo contrário. Ele é o homem mais charmoso que eu vi na minha vida. Aham. Já vai. Oi. Oi. Tudo bem? Pode entrar? Pode, claro. Fica à vontade. Olha, eu acho que você descolou meus trajes. Eu vou dar uma trocada rapidinho. Não, não, não. Fica à vontade. O que é isso? Senta aí. Desculpa, não repara na bagunça. Fica à vontade. Olha, o Bob não está, não. Ele sai mais tarde. Eu sei. Eu quero falar com você mesmo. Ah, é? E o que é? Ele tem outra, não tem? Não. Ele tem um emprego só, outro. Ele já largou. Eu disse outra. Outra o quê? Namorada? É, tem, não tem? Que eu saiba, não, Ana. Eu sou franco comigo, Alex. Ele está esquisito. Você não tem notado? Olha, Ana, eu... Vou ser sincero, eu tenho falado com o Bob só de manhã. E assim mesmo, rapidinho, sabe? Mas naquele dia que vocês saíram, eu achei que ele estava tão bem com você. Ah, burrice minha. Se soubesse alguma coisa, você não ia me contar nunca, imagina. Não, não, não. Espera um pouquinho, espera aí. Vamos por partes. De onde é que você tirou essa ideia? Aqui mesmo. Outro dia eu vim aqui e encontrei ele com uma menina aqui, uma tal de Gabriela. Você não conhece ela, não? Não. Quer dizer, conheço. Claro que eu conheço. É amiga minha. Veio até um dia me procurar aqui em casa. Claro. Ah, Alex, nem mentir, você sabe. Obrigada. Tchau. Aqui, amor. Alex, eu não quero fazer papel de idiota, não, tá? Você dá uns conselhos para o seu amigo. Você diz para ele, se ele quiser terminar tudo, que ele termine. Mas não fica me enrolando, não. Tá bom, tá bom. Eu falo. Agora, eu te juro que eu não estou sabendo de nada, né? Pelo amor de Deus, seu juramento aí não vale nada, né? Eu te disse que eu não sou idiota. Só não quero fazer papel de Buda, só isso. Enfim, ele é um homem muito envolvente já. É mesmo? Demais. Mas, é... Como? Ele não é homem? Ah, ele é mais do que isso. É culto. Diz coisas lindas. Não disse. E que coisas? Ah, sei lá. Frases, poesias. Além de tudo, é muito carinhoso. É? Bom, 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 bom. Isso aí não interessa. Não interessa saber... E como é que ele é fisicamente? O que é isso, Joaquim? Nossa, bom. Moreno, alto, bonito, profissional. Um homem maduro. Ágil, muito rápido. Ele está sempre em movimento. Mas ele mesmo desenhou os seus modelos? Não. Ele me mostrou alguns. Eu não me interessei muito. Queria uma coisa mais esportiva. Dois dias depois eu voltei lá. Estavam prontos os meus desenhos. Lindo. Deslumbrante. Para mim, esse cara é um vigarista. É, Jac. Que isso, Jac? O homem é um gênio. Tem uns olhos que deixa a gente zonca. Ah, é? Ah, é? Então vai fazer a roupa com ele? Por que você não vai fazer outra roupa com ele? Vai. Ora. Jac Leclerc, você acaba de me dar uma ótima ideia. Eu não gosto de ser provocada. Você está ficando insuportável, sabia? Ah, não. Absolutamente. Você não esquece de ser provocada. Ah, vai, vai. Está vendo? Você está vendo? Está vendo só o que você fez? Será que você não pode controlar esse gênio maldito um pouquinho só? Esse cara não é um gênio. Não. Esse cara para mim é Deus. É Deus. Ora. Silvinha. Paixão da minha vida. Como vai, Sari? Tudo bem? Agora melhor, né? Com o seu sorriso. Ih, para com isso. Dona Suzana não está. Ah, eu sei porque eu vi pelo corredor, vi olhando a janelinha, já vi a sala dela vazia. A agenda dela está muito carregada? Demais. Ela de manhã não parou um instante sequer. E de tarde ela tinha uma reunião na MPM, peraí. E há seis horas uma reunião na Marcan, e depois ela ia passar em casa rapidamente para se apontar que ela tinha um compromisso com o Jacques Leclerc. Escuta, essa libélula não larga do pé dela? Sim, isso tem compromissos. E aonde é esse compromisso? Posso saber? É, eu sei, mas eu não estou autorizada a dizer não. Não, 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 pode falar. Não, pensa que eu estou com outra cabeça hoje, não tenho mais aquela coisa aqui. Claro, não tem compromisso, já sei que no mínimo eles devem jantar. Não, é que eu preciso falar com ela um instantezinho só. Ela precisa me autorizar um negocinho aí para... Você sabe qual é o restaurante que eles vão? Ah, seu Ari, por imposto, eu não os vivia, não. Não, não, eu nem vou atrapalhar o jantar deles, não. Eu só vou chegar um instantezinho que ela tem que me passar um viço nos papéis. É coisinha rápida, jogo rápido. Qual é o restaurante? Ah, tá. Olha, eu não tenho certeza, mas eu escutei a dona Suzana dizendo que estava com vontade de comer filé. E me parece que eles vão ao steakhouse. Ah, sei, sei. Quer dizer, ela continua ligada no restaurante. Por isso que ela não emagrece. Por isso que está gorda, feito um pote. Que mentira, imagina. Dona Suzana é uma gracinha. E depois, outro dia, seu Jacques Leclerc estava fazendo mil elogios a ela. Jacques Leclerc. Você sabia que ele é manco? Verdade. Manco. Manco de uma... Na frente de vocês ele não tem disfarça, mas... Quando você pega ele andando sozinho... Nunca não tem. E o que é pior tem casta, você já viu? O que ele tem de casta é um horror. Você anda com uma vassourinha aqui, ó. Aqui. Não, eu acabo com a vida desse... Calma, senhora. Isso. O que é que eu fui fazer? Você não quer sopa? Não, não quero não. O que é? Está com enjoo de novo? Estou um pouquinho. Espera aí, eu vou buscar umas verduras. Não vou pensar, mãe. Não quero nem o cheiro disso aqui. Não quero nada. Tchan, 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 tchan. Ai, que isso. Mas isso daí não está cheirando naftalina, não? Tá, tá, com cheirinho meio bravo. Ô, pô, pra que está lixido assim, quer me dizer? Não, eu queria experimentar o terno pra ver se ele estava legal, né? Está horrível? Está nada, está muito bom. Tá bom? Assim, aquele cretino vê que você não tem roupa. Quem sabe te dá uns ternos, por exemplo. Mas esse terno aqui ainda dá pra quebrar um galho, não dá? Tá, claro que dá. Esse terno me traz boas recordações. Eu era mais magro, lembra? Mas ele me traz boas recordações. Do quê? Do quê? Lala, quando eu trabalhava na repartição. Te lembra da Vera? Ela estava louca pra casar comigo, lembra disso? Lembro. Feia como demônio. Era feia, era feia. Mas ela gostava de mim. Grande vantagem. Filhota, você não vai comer? Não, vovô. Tô enjoada, não tô me sentindo bem, não. Igualzinha a você. Você também enjoava assim. É. Achou ela tão jovem. Tão cedo pra começar uma vida cheia de problemas. Eu queria alguma coisa a mais pra ela. Mas foi você quem começou toda essa história, Marta. Não se esqueça disso. Mas ela vai ser rica. Isso é o que importa. Obrigado. E é por isso que você tá assim, abatido? É. É, eu não dou amor. É umas três noites, mais ou menos. Isso é possível, isso. Por que você vai obrigar o rapaz a se casar? Eu não sei. Eu não tenho outro jeito. Você não conhece a Marta. Ela é uma pessoa... Ela é vingativa. Ela tem mágoa do Jacques Leclerc. Ela tem mágoa do Pedro. Enfim, ela odeia aquele ateliê só porque eu a mandei embora. Ela é capaz de qualquer vingança. Que coisa chata, né, André? E você? Você já teve problemas assim com seu filho? Não, pra falar a verdade, não tive, não. O Lutz nunca me deu trabalho. Ele é super responsável. Aliás, na realidade, ele que é o dono daquela casa. Ele cuida de tudo. Ele vigia o pai pro pai não fazer besteira. É, mas ele deve ter um trabalho danado, né? Porque o Ari é a própria encrenca. É, às vezes tem, sim. Ah, Susana. Você não me conhece bem. Eu gostaria que você me conhecesse. Por quê? Porque que você é a única mulher capaz de me fazer casar de novo. Que isso, André? Olha que eu conheço os homens, hein? Conhece nada. Você conhece aquele imbecil do Ariklenes? Aliás, ele não serve pra nada. Nem pra cuidar de uma esposa como você. Ah, esse é outro assunto, isso é mais complicado. Tô falando sério. Tô sendo sincero com você. Ai, meu Deus, André. Olha que eu conheço um pouco da tua vida, hein? É, eu conheço o teu relacionamento com a Jaqueline. Com a Clotilde também. Nada sério. Se preocupe com isso. Elas estão comigo há muito tempo. Elas trabalham comigo. De vez em quando elas confundem trabalho com outras coisas. É mesmo? Você entendeu? Você tá me pedindo um casamento? Olha, acho que sim. Mas, se você me der uma deixa. É, quer dizer... Ah, não. Ah, não é possível. Ah, não é possível. Estragou o jantar. Posso fazer culpa aí? Não. Obrigado. Vocês já pediram? Escuta, o Ari, nós já fizemos o pedido, entendeu? Pelo visto, você vai querer jantar também, né? É, vô. Eu só não sabia o que comer. Agora já sei. Carne de porco. Acho que é a Associação de DER. Engraçado. Eu não acho que seja a Associação de DER, não. Porque eu tô olhando pra você e ainda não senti vontade de comer taturana. E eu fico olhando pra vocês dois com essa besteirada toda e, realmente, eu perco completamente o apetite. Pelo amor de Deus, gente. É, você tem razão. Você tem razão, Suzana. Eu, de minha parte, eu prometo que não vou descer de nível, porque assim eu evito encontrar e falar com certas pessoas. É, eu também prometo. Será que tem costeletinha de porco aqui? Tem. Tem costeletinha de porco, sim. Aliás, tem também filé de boi de sonso, tem doce de banana, entendeu? Tem o que você quiser. Vocês tentem se comportar, pelo amor de Deus. É lastimável que os duelos estejam proibidos por lei. Porque senão a gente podia resolver essa situação numa estocada só. Ia ser engraçado. Só que ele não ia poder escolher as armas. Já imaginou? Eu tenho que duelar de alfinetes? Tô de uma alfinetada. Olha aqui, ó. Vem que eu te dou uma alfinetada. Eu não preciso de arma, não. Olha aqui, ó. Vem meus punhos, ó. Então, vem. Então, vem. Esqueceu? Esqueceu? Vem os punhos. Ai, gente, para com isso. Pelo amor de Deus. Olha, tá todo mundo olhando. Se vocês não se incomodam de dar vexame, de passar a ver ruim, eu me incomodo, entendeu? Tá todo mundo olhando pra cá. Eu tenho uma violência, de repente, ele me dá um golpe de ar e eu pego uma pneumonia. É porque pneumonia mata. Você sabia disso? Suzana, ele já te pediu em casamento? Já? Porque eu conheço a estratégia dele. Você não tem nada com isso, entendeu? Se pediu ou não, o problema é meu. O que você tem a ver com isso? Ah, eu conheço todas as manhas dele. Sabe como é que é? Primeiro eu convido você pra jantar. Depois ele pega na mão. Faz aquele olhar de peixe morto. Depois ele pega em casamento. Não é mesmo, André? Eu me recuso a fazer qualquer comentário. Qualquer comentário. Você não tem que ficar controlando a minha vida ali. Para, tá? Esquece. Eu não estou fiscalizando a sua vida, Suzana. Estou prevenindo você. Tem costeletinha de porco? O senhor não tem alfafa? Traz alfafa pra ele. Alfafa? Alfafa. O cavalo é ele, ele que é alfafa. Ele adora alfafa. Desde pequenininho, quando ele ainda era potrinho, ele comia alfafa. Tchau. 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 O que vocês queriam? Boa, nós gostaríamos de falar com o senhor Jacques Leclerc. Nós não empregamos modelos masculinos, não. Não, mas não é isso. A senhora eu digo pra ele, por favor, que quem nos mandou foi o doutor Alcântara. Doutor Rui Alcântara Santos. Eles são muito amigos. É, com licença, eu já vou, tá? Já vou. Eu que eu te pedo. Escuta, me diga uma coisa. Aquele rapaz que está no calcão, ele é uma pessoa muito importante pra vocês? É que eu saiba, não. Deve ser importante, se pra ele me deixar conversar aqui sozinho com você. É, concordo. Acho que você tem razão. Boa noite. Boa noite. Jacques, você está com você? Vai reunião. É, não tem a menor importância. A gente espera. Esses aqui querem falar com você. Tudo bem, né? Como é que vocês estão? A gente já vai passar. Oi, senta aí. Você está sozinha? Tô, e pelo visto você também, né? Tô esperando uma amiga minha. Eu tenho a impressão que eu conheço você de algum lugar. Do ateliê do Jacques Leclerc. Ah, eu sabia, tá vendo? Eu sou uma ótima fisionomista. É, e olha, eu tive lá uma ou duas vezes só. Ah, me lembro. Você é um amigo, né? Isso, o Bob. E você conhece? Alex. Alex? Bonito nome. Você é amigo do Jacques? Não, eu propriamente não. Meu pai aqui é muito amigo dele. Quem é o seu pai? Hum, o senhor não conhece. Ele é de Curitiba, nunca sai de lá. Ele nunca veio para São Paulo? Se puder, ele evita ser. Nossa. Ele acha isso aqui uma loucura. Ah, eu sei. E quando é que você vai aparecer de novo lá no ateliê? É que agora eu não tenho muitas razões para ir lá. Olha, todo mundo costuma dizer que eu sou uma ótima razão. Eu acredito. Não, é que agora eu estou trabalhando também. Ah, é? Onde? Uma loja. Aliás, era isso que eu ia tratar no ateliê. Meu pai pediu para o Jacques, ele me deu uma força. E ele deu, claro. Ah, se deu. Me arrumou um emprego no barco. Ah, o Jacques é super prestativo e ele não pode vir a ninguém em uma situação. Principalmente se for amigo, assim. Olha, ele correspondeu plenamente ao que meu pai esperava dele. Ele pode, mas. Eu só pedi com jeitinho que dá. Para tudo a gente tem que ir com jeitinho, né? Eu, por exemplo, vou pedir com jeitinho. Aparece lá no ateliê. Olha, você vai me dar licença, mas a pessoa que eu estava esperando acabou de chegar. É aquela moça bonita, né? É, uma amiga minha. Olha, você não vai esquecer, hein, Alex? Eu estou sempre lá. Meu nome é Clotilde. E você? Tchau. 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 Você atrasou um pouquinho, né? É, mas parece que não fez muita diferença, né? Fiquei preocupado. Não parece. Alguma amiga sua? É Clotilde? Uma amiga de um amigo do meu lá. Eu me ia trazer por causa do trânsito. Hoje em cidade está um caos. Não tem importância. Eu ia ficar te esperando o tempo que fosse preciso. Garçom. Mesmo que a amiga do amigo do seu pai não estivesse aqui? Você sabe que sim. O que você quer tomar? Um suco de tomate. Com vodka. Com vodka? Só vê quem vai me convencer agora que mulher é bicho frágil. Precisa de proteção. Só vê. Amor, não vem com essa conversa, não. Que vocês, quando estão afim de conseguir o que querem, vocês acham lindo, mulher desprotegida, entendeu? Fraca. Depois a virtude vira logo defeito. Rapidinho. Eu não estou falando. Estou aqui na minha vida, bem sossegado. Aí aparece uma menina que é a própria imagem da cantura. Aquela beleza. Aí eu facilito e estou metido com uma bandida. Que está esperando um bandidinho, hein? Ela está querendo estragar a minha vida. Ai, meu Deus. Você imaginou como é que vai ficar a minha vida agora? Você consegue imaginar? A longo prazo eu não sei, mas agora você vai ter que casar, Pedro. Ai, meu Deus. Casar. Eu não vou deixar de curtir a noite paulista, né, Val? Eu não vou deixar as menininhas para lá. Val. O que que é? Você vê que podia dar um mal no velho, né? Eu? Fala com ele, vai. Diz para ele que isso é uma loucura. Ele te ouve. Me ouve? Você está ficando maluco? Não ouve mesmo. Eu pedi um vestidinho para ele. Um, que é a coisa que ele mais sabe fazer na vida. Nem isso ele fez para mim, Pedro. Vai, Val. Um vestido de aniversário não tem a menor importância. Um casamento é um troço grave. Como não tem importância para mim? Ele tem importância, sim. O que que há? Ah, e também do jeito que ele está abalado, meu amor. Nem a vovó, que é a pessoa que ele mais escuta, ele ouviu. Desiste, Pedro. Já vi que eu vou ter que me virar sozinho mesmo. A vovó está certa. Tanto vai o rato ao ninho, que um dia deixa o rabo no caminho. Eu acho isso muito engraçado. É que eu estou precisando de ajuda. Não estou precisando de filosofia de cozinha, não. Quem sabe assim? Isso antes, né, meu caro? Se você tivesse tido um dedinho de juízo, você não ia arriscar a carreira do papai assim. Mas que arriscar a carreira do papai? Que bobagem é essa? Ele que cismou com essa história. Olha, era só ele abanar um pouquinho de dinheiro na frente da Gabriela, que ela sumia e ia cantar noutra vizinhança. Mas a Marta não ia, Pedro. Esse casamento é a única alternativa para consertar essa história toda. Mas não para a gente, para eles, é claro. Ele, ainda mais, se tivesse outra alternativa, o papai não ia deixar você se casar. Não sei, não duvido nada. Não ia, não, senhor. Ele só está fazendo isso, porque senão a Marta ia jornais e babar o Jaco Leclerc. Você sabe que a Marta não é de deixar barato, né, amor? Eu não tenho nem como sustentar uma casa. Ô, meu amorzinho. Mas isso não é problema. A gente fica família ripnica aqui, todo mundo. Espaço é o que não falta, né, Pedro, aqui? É. Acho que eu estou perdido mesmo. Pedro, mas é melhor do que um escândalo, meu amor. Ele ainda mais, casamento não mata, né? Não mata, mas alerja. Imagina. Pedro, Espina, casado, pode? O que eu vou dizer para as menininhas? Agora você só tem que se preocupar com o que você vai dizer nesse jantar. Que jantar? Ué, estou jantar de novado. Jantar? Noivo? Mas que... Ai, meu Deus. Mas a história não está preta demais? Você ainda fica inventando moda? Pedro, é tradição, entendeu? Apresentação formal das famílias, tal. Vem aqui, Gabriela, o avô. O que que há? Eu também, da minha parte, eu acho que do jeito que estão indo as coisas. Podia ser um chazinho, qualquer coisa. Mas ele quer jantar, papai exige. Vem, Gabriela, a avô, para pagar a periguita. Já está. Ai, meu Deus. Agora sim. Agora dá todo mundo como gente civilizada, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Aliás, eu sou por essa cartilha. A boa educação acima de tudo. A vida inteira. Sorte 2. O Ivo viu a uva. O Rato, o eu, o Rabinho, o eu aqui. Ai, não vamos começar outra vez, por favor? Você vê como são as coisas? Ele sempre me provoca. Eu jamais provoco. Mas o seu marido sempre chega ao limite do insuportável. Não é verdade. Ali você extrapola, entendeu? É, você não tem limite. Você avança o sinal. Daí eu sou obrigado a me defender. Você tem que me defender. Você se defender. Terminaram? André, você sempre foi um idiota e continuou a ser um idiota maior. E você, Suzana, me adivinha a noite que continue ouvindo esse lero-lero dessa conversinha dele. Eu não sei onde é que eu tô, que eu não te fecho o outro olho, mas... Aí. Fecho o olho? Vem aqui. Sabe onde é que você está? Você está na frente de uma pessoa que não vai mais ficar distraído na sua frente pra você me pegar a traição. Vem, vem. Pega. Deus, para assim, duas crianças. A gente para com isso. E larga essa faca, você. E eu vou com o meu tacado com o quê? Com o dedo? Entendeu? Isso faz patacadilha dele, não da linha. Mas é um grosso mesmo, né? Bem se vê que é um grosso. Aliás, qualquer um pode ver que ele não veio de berço mesmo. Pelo amor de Deus, André, não vai botar linha na fogueira você também? Não, mas é injustiça. É injustiça. Se eu não fosse a sua presença, eu... Me desculpe, mas eu dava um tapa na cara desse indivíduo. Sai pra lá, André. Você é uma besta. Me tira a besta, porque é pior. Não, você está se aproveitando do fato de eu estar aqui diante de uma moça tão fina quanto a Suzana. Mas na rua a gente conversa. Quer conversar na rua? Vamos conversar na rua. Esqueceu? Esqueceu? Pergunta pra ele se trouxe a cestinha de costura pra ele. Não, eu trouxe a máquina de costura. Eu vou te costurar. Traz a máquina pra cá, vem. Vem cá, ó. Esqueceu? 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 Não, tá com isso. Olha o tamanho. Pelo amor de Deus. Se você não fosse tão mal educado, a gente deveria estar numa situação constrangedora dessas. Tudo bem. Então, você fica aí, tá? Não, pera aí, Ari. É o que eu acho que você tem o direito de comer com alguém mal do caso. Agora, presta atenção. Eu conheço. Eu conheço esse indivíduo muito tempo. Primeiro convida pra jantar, depois pegar na mãozinha, eu tô vendo com aquele olhar de peixe morto, pegar na cabeça. Ainda, a gente não acabou de comer. Não, mas eu não acabei. Aí, Ari, fica aí, fica aí. A gente chega. Ai, que medo do que eu amei. Tem um novo de vergonha quando Ari faz essas coisas. Não fique assim. Eu tenho que sair às pressas, porque daqui a pouco o garçom ia chegar aqui com a conta e ele não ia poder contribuir. Eu conheço o Ari. O senhor devia, por favor. Não está. Não? Não, viajou. Ah, viajou. E o senhor Vitor Valentim? Também não está? Também não está. Viajou também? Os dois viajaram juntos? Não, eu não sei se viajaram juntos, né? Eu sei que não tem nenhum nem outro aqui. Quem é o senhor? Desculpe, não tem me apresentado. Eu não me aderiro no Mendes de Moraes. Ah, sei. Eu não sei se o senhor me conhece. Devia. Não, claro que não. Acontece que eu escrevo sobre modas e tenho uma coluna social. Eu sou jornalista. Mas é que eu só leio gibi, né? Não sei se é claro. Não sei se é claro. Difícil achar o senhor Vitor Valentim em casa, não é verdade? Principalmente quando ele não está, é verdade. Sim, mas o Devile está sempre por aqui. Eu já tive a ocasião de me encontrar com o senhor Devile. Aliás, ele me alimentava até uma esperança que ele me aproximasse do Vitor Valentim. Não aproximou? Não, infelizmente não. É, ele não é bom aproximador, realmente, né? Me tem paciência, né? Tem que esperar uma nova oportunidade. Desculpe, mas eu estou falando com quem? Napoleão. Napoleão. Napoleão Brandão, as suas ordens. Prazer. Prazer. Com licença. Perdão. Ai, que susto! Desculpa, papai. Não quis te assustar. Ah, mas assustou, né? Não faz isso não, Eduardo. Me mata. Posso sentar aqui com você? Isso. Claro que pode, mas daqui a pouco eu vou embora que eu tenho compromisso. A gente não tem se visto? O que é? Você não tem vindo à escola? Claro que tenho vindo. Você sabe que eu não sou de faltar? Não tenho te visto. Você é distraída, Eduardo. Eu até pensei que você tivesse ficado doente ou que tivesse acontecido alguma coisa. Nem fiquei doente, nem aconteceu alguma coisa. Eu não conheci o dia da gente se cruzar, né? É. Ô, Val, se eu te perguntar uma coisa, você me responde com toda a sinceridade? Há alguma vez eu deixei de ser sincera com você, Eduardo. Você não anda me evitando? Eu? Evitando a minha melhor amiga, Eduardo. Você me ofende assim, sabia? Tá bem, sabe? Eu tava com medo de perguntar isso. Escuta, você tem visto o Lourdes? Também não. Será que ele anda, hein? Como é que eu vou saber? Já disse, essa faculdade tem mais de três alunos, né? A não ser que a gente estudasse na mesma sala. É verdade. Isso é besteira minha. Tem um pedaço? Fica que eu tenho que ir embora. Ô, Val. Qualquer dia desse eu vou dar um pulinho lá na sua casa. Pra quê? É pra gente conversar, botar a conversa fora. Por quê? Tem algum problema? Não. Pode ir. A casa sempre foi tua. Eu vou lá. Tá. Ô, Val. Desculpa, tá? Eu prometo que nunca mais vou pensar besteira a seu respeito. Tá bom. Então, André. Tá. Tá. Ela vem aqui, vai trazer o avô pra jantar. André, você acha que é preciso essa papagaiada toda? Não é um jantar, é definitivo nessas horas, sabe? Eu acho que é importante pras pessoas se conhecerem, as famílias se conhecerem, trocarem ideias, opiniões, enfim, quebrar o gelo. Olha, eu não tô de acordo com isso não, porque no meu tempo, André, jantar pra apresentação de família já era uma coisa inteiramente fora de moda. Não, mãe, eu acho que um pouco de formalismo não faz mal a ninguém, né? É. O que é que tem, mamãe? Eu quero que saia tudo bem, mamãe. Faça tudo o possível pra que esse jantar saia perfeito. Vai sair e pode ficar descansado. Se bem, não é? Se bem que eu acho que isso é um assunto pro Afonso, sim, né? Porque ele é que é especialista em aperfeiçoar o imperfeito. Não, mãe, deixa isso pra lá, ironias à parte. Vou fazer o seguinte, eu quero impressionar. Eu quero impressionar, eu quero que esse jantar me impressione, é isso aí. Já estive até pensando em trazer a Jaqueline. A Jaqueline é uma pessoa, mamãe, que alegra as pessoas, ela conversa, tem papo. Não, por tudo é muito boa essa sua ideia, porque se as coisas acontecerem do jeito que eu estou pensando, vai ser muito bom ter a Jaqueline aqui por perto. É, é verdade. Eu quero que a senhora cuide de tudo, cheque tudo, tá? Fala com a Valkyria pra não ficar fazendo piadinhas. Eu não quero que essa família fique pensando que nós somos um bando de incivilizados, tá bom? E também fica em cima dessa garota aí, dessa Rosário. Porque quando Jaqueline recebe, tem que ser tudo na maior perfeição. Principalmente porque, né, meu filho vai ficar noivo. Porque eu não não me fico me olhando assim, não. É isso mesmo, eu tô falando sério. Qualquer problema a senhora fala comigo. Marta! Marta! Cadê a panela? Tá vendo, tá vendo? Você que vai casar e eu que fico nervoso. Ah, eu não vejo por que todo esse nervosismo é apenas um jantar. Jantar. Você vai ficar conhecendo aquela família. Ô, mas me arranja um dinheiro, hein? Dinheiro pra quê? Sei, tá afim de dar um jeito no cabelo, me dá uma melhorada nessa. Não, tá muito bem como dá. Ô, filhota, olha, eu tenho um dinheirinho guardado aí. Se você precisar, eu te dou. Guarda o seu dinheirinho, pai. Eu não quero que a Gabriela se empeteque pra esse jantar. Eles vão ter que aceitá-la do jeito que ela é. Mas um batonzinho não ia fazer mal nenhum, né? Ia até ficar bem. Vou deixar pra lá. Não é que razão, sabe? Tenho mesmo. Eu falei, por favor, hein? Procure falar o mínimo possível. Eu tô com medo daqueles jantar lá, daqueles pratos, talheres, sei lá, aqueles negócios todos. Por que que gente rica complica tanto as coisas, hein? Vou te falar uma coisa, coisa mais fácil. Você fica observando como é que eles fazem. Você faz igual. Eu fazia assim no ateliê, amor. Eu só espero que eles sirvam uma coisa simples, um arrozinho com feijão, um negócio. Jacques Leclerc não vai perder a oportunidade de mostrar que pode. É capaz de servir esse cargo pra humilhar. Conheço bem aquele sujeito. Não, isso eu não vou comer, não. Não sei nem o que é, mas não vou comer, não. E olha, vê se você não vai enjoar justamente no jantar de noivado, né? Papai. Bom, eu só... Eu vou lá pra dentro, viu? Eu tô nervoso. Tá tranquilo, vovô. Olha aqui, nada mais agora pra me humilhar, não. Não, 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 não. Eu quero fazer. Eu quero saber. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar um barrilho. Para ver. Ah, eu não... O carro não dá segurança? Eu vou guardar todo o dinheiro que eu puder. Você rouba. Segurança. Segurança que você pode ter hoje em dia. Eu quero segurança, quero conforto. Calma, meninas. Calma. Com calma. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vocês tomem cuidado. Não vão sair por aí, gastando dinheiro, feito umas malucas. Grana. Money, money, money. Ah, tá resolvido. Vou comprar um carrinho para mim. Ah, mas... Tem coisas que o dinheiro não compra, não é? Bom, já ouvi falar que tem coisas que o dinheiro não compra. Eu, na verdade, desconheço. Eu também desconheço. Bom, o dinheiro não compra, por exemplo, saúde. Ah, tá lendo, Lídia, saúde. Tratar uma gastrite no NPS ou na Suíça. O que você prefere? Não, pergunta para mim o que eu prefiro. Não, me pergunte. Não, 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 Nicole. Peraí, mas não foi isso também que a Lídia quis dizer, entendeu? É verdade. E você, querido, depois que começar a chover dinheiro, o que você pretende fazer? Bom, você sabe que todos nós sempre temos um sonho na vida, não é eu? Eu, por exemplo, sonho com Guernica, com Valência. Entende? Quem são? Não são mulheres, não, Nicole. São cidades da Espanha. Pois é, eu quero viajar. Eu sei que são cidades. Eu sei e sabia disso há muito tempo. Apenas não sabia de que país que eram. Pois é, e eu quero passar por eles todos. Quero conhecer. Eu quero conhecer os grandes museus. Quero ficar cara a cara diante das grandes obras. Eu quero conhecer também a Itália, Veneza, que ser triste. Que bonita. Que bonita. Com aquelas gondolas, eu quero passar. Ai, a gente não fala, hein? São os gondoleiros. Que coisa. São os gondoleiros, Jair? Estão tocando a campainha. Se eu abro o colo, mas que coisa, tem que fazer tudo nessa casa. Eu estou viajando. Oi, boneca. Eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Vai dar ou está difícil? Não, é que a gente está aqui numa reunião de trabalho. A gente não podia deixar isso para depois de uma outra aula. Porque agora eu estou ocupado, né? Ocupado ou não ocupado? Ali você vai me escutar, está entendendo? E você vai prestar muita atenção no que eu tenho que te falar. Não, imagina, Suzana. Eu sempre prestei muita atenção no que você fala. Que isso? Como é que você tem coragem de fazer o que você fez, hein? Não, primeiro você vai lá na minha secretária e obriga ela a revelar a minha agenda, Ari. Eu obriguei ela a revelar a minha agenda? Ela revelou a agenda para o Livre Esportal e Vontade, Suzana. Ah, mentira. Ah, mentira sua. Mentira, está entendendo? Eu te conheço muito bem, Ari. Só quem não te conhece é que te compra, está entendendo? Não, depois você tem o desplante. Você tem a cara de pau, entendeu? De me seguir, de ir lá no lugar onde eu estou. Não, mas eu não sei. Não é nada disso, não, Suzana. Você que fez confusão. Eu não fui, eu não sou que ninguém... Eu fui mesmo porque eu estava com vontade de conhecer aquele restaurante. Aí eu falei, bom, vamos agora com o... Você estava com vontade de conhecer o restaurante naquele dia, justamente quando eu estou lá, né, Ari? E além do mais, você me faz passar o maior vexame, meu Deus do céu. Mas por que, meu Deus do céu? Digo eu mesmo. Ah, por quê, né? Você não sabe por quê, não. Ai, meu... Ari, eu posso te falar uma coisa? Eu não aguento mais. Eu estou cansada. Eu estou cheia do teu comportamento. Você não muda, Ari. Ah, e olha aqui. Eu vou te avisar. Se acontecer mais uma vez, mais uma vezzinha só, Ari, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com você. Sabe, entendendo? Claro que eu estou... Entendeu, né? Entendo, lógico que eu entendo. Ah, tá. Não, não quero nada, não. Ainda bem que você entende. Eu só quero ver, tá? Aliós. Aliás, eu não quero ver, não quero ver com isso de cima nenhuma, entendeu? Porque eu estou até aqui. Ó, ó, até aqui de você. Tá? Me esquece. Finge que eu não existo. Tá combinado? Finge que você não sabe de mim, que você nunca me viu. Tchau, 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 tchau.